E aí galerinha, beleza? Estamos aí com o Sniper Elite 4, direto pelo Xbox Series S, é isso aí galera, vamos trazer esse jogo aí pra nós fazer algumas análises dele, ver como que tá aí a iluminação, vegetação, a jogabilidade, a textura do gráfico do jogo, direto pela nova geração. É isso aí galera, vamos conferir aí, vamos ver como que vai tá a nossa iluminação, vamos ir para um jogador, vamos selecionar aqui a nova campanha, vamos deixar no normal né, é isso aí, vamos selecionar essa arma aqui, é isso aí galera, vamos ver o tempo de carregamento dele aí, parece que tá indo bem rápido hein, Vamos conferir direto pelo Series S e vamos ver como que vai ser aí, mais uma jogabilidade, mais uma gameplay. É isso aí galerinha, pra quem tá curtindo aí, deixa aquele gostei pra nós aí, se não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho pra receber os novos vídeos, eu agradeço a tua inscrição, estamos juntos. Itália, nossa. Vamos direto pro jogo galera, sem enrolação hein, vamos ver como foi a textura do Series S, vamos ver como foi a textura do Series S, vamos ver como foi a textura do Series S, vamos ver como foi a textura do Series S. Esse jogo que é bem bacana galera, eu joguei, eu conferi ele pelo Xbox One X que eu tive, eu joguei ele pelo Xbox One X que eu tive, controlado por rádio do avião no qual foi lançado, este foguete é capaz de seguir nossos navios com precisão mortal. A minha primeira impressão tá sendo essa aqui com vocês, o trabalho da Orquídea é monitorar as transmissões de rádio da Luftwaffe e descobrir o plano dos alemães. Vamos ver como que foi, direto pelo Series S. Mesmo que o preço seja o maior sacrifício de todos. Precisamos descobrir o plano dos nazistas e como vamos detê-los. Esse jogo, escolhi, esse jogo galerinha, porque ele tem uma... uma vegetação assim, uma animação incrível, eu estava acompanhando esse dia atrás desse vídeo e falei, pô, vou trazer esse jogo e vamos ver se o melhor vai conseguir. fazer essa essa pequena comparação aí pequenos detalhes para a gente ter analisado, se tem alguém interessado em comprar aí o jogo já pode buscar as análises aí que podem vir até o interesse em adquirir beleza? só lembrando galera, esse aqui é mais um dos jogos que está aí, né, disponível na Game Pass para quem é assinante da Game Pass aí eu recomendo você a jogar esse jogo que está bem bacana vou garantir que aqueles homens não morreram em vão ou seja, vamos de cara e vamos ver se nós conseguimos visualizar o nosso personagem ver como ficou a textura o gráfico nele vamos ver vamos virar a câmera aqui para a gente tentar ver se dá para puxar alguma coisa aqui não dá para ver os parâmetros ficou bem bacana galera, bem bacana esse traço na jaqueta dele e pro jeito ficou bem bacana mesmo vamos ver a vegetação aqui olha só a animação da vegetação está show de bola os reflexos do sol também está bem bacana mesmo dá para ver né, o reflexo do sol está bem bacana olha a vegetação está isso que não teve otimização para o seu jogo galerinha o jogo não está otimizado para a nova geração o jogo é tipo como se fosse um retro compatível acho que consigo eliminar esse aí sem fazer barulho nossa fatality fatality o que é aquilo? posso usar o binóculo para conferir vamos usar o binóculo aqui vamos ver se dá para dar um zoom aqui até explodir ali pode dar para marcar aí beleza, vamos sair fora daqui vamos ver vamos para frente e ver o que dá para nós o que dá para nós fazer o que dá para nós fazer o que dá para nós fazer vamos ver, acho que tem marcado mais alguma coisa aqui vamos ver beleza, lá está marcado vamos ver se está para frente aqui vamos marcar esse aqui também vamos marcar esse aqui eu acho que para cá não tem mais nada beleza vamos selecionar o nosso fuzil vamos ver esse aqui mesmo já está selecionado vamos tentar fazer um vamos ver como que foi estava certo aparentemente já no início aqui está bem bacana galera o jogo está bem fluido mesmo dá para ver os detalhes aqui na vegetação vamos ver aqui olha a iluminação do fogo, olha a saia show de bola hein olha a qualidade gráfica está incrível galera dá para vocês verem nas pedras em cima né a qualidade gráfica está show mesmo a textura, o relevo dele está fantástico olha os detalhes nas pedras está show mesmo só resta subir ele está demoronando por aqui mesmo tem que ir passarinho voando aí por aqui mesmo vamos subir lá e vamos rapidinho lá olha o reflexo de luz galera olha o reflexo de luz galera está vendo o reflexo de luz aqui ó olha está show mesmo vamos revistar o cadáver aqui vamos ver se tem alguma coisa para nós não há mais nada para encontrar não há mais nada para encontrar não há mais nada para encontrar vamos subir essa escada e vamos lá deixe nos comentários galera o que vocês estão achando dessa gameplay o que vocês acham dessa nova vou deixar o gameplay direto pelo Sirius S acredito que vocês vão curtir bastante eu estou aqui ou vou ter que ir aqui eu acho que é olha só aí vamos lá rapidinho tem que subir aqui em cima vamos subir aqui 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 tem alguma coisa para fazer aqui em baixo olha só o que há com a câmera ok e aí tá pra ver então vai ficar animação é estrozão Tem que ficar esperto que a galera já foi avestada Olha, mortes explosivas, mortes explosivas, só foi check-up mesmo Vou tentar fazer uma outra explosão aqui embaixo Nossa, errei Não sei, galera, vamos descer lá e vamos Vamos para mais um combate, vamos conferir como ficou Essa gameplay direto pelo CiroVS Olha, já que tem um carro Desarmado Eu deveria ter pegado a Tadila Entralhadora, né? Olha só, galera, os efeitos da iluminação aqui na água, tá vendo só? No chão, dá para vocês conferirem aqui Olha, ficou incrível, hein? Tá incrível, galera Vamos para frente e vamos... Opa, tem ladrão aqui Parece que está aqui Não dava nada, agora já era Isso aí Vamos para frente, deixa eu ver por onde tem que ir Por aqui, ó Olha, a vegetação está incrível, galera Vou devagarzinho, não preciso ver aqui, ó A vegetação está incrível Olha só Eu acho que mais um é Caramba Vocês viram só? Tira no intestino É assim galera, dá aquela força para a família que não for inscrito e ativa o sininho para receber os novos vídeos Eu agradeço a sua inscrição e tamo junto Vamos ver o que tem aqui, vamos ver Tem um soldado logo à frente Tem um soldadinho aqui, vamos ver Parece que fica aí no ninho do jogo Caramba, fui encurralado É isso aí galera, vou ficando por aqui, meu forte abraço para quem acompanhou esse Gameplay Deixe nos comentários o que vocês acharam desse jogo direto pelo Sirius S Só lembrando daquela moral, ativa o sininho para receber os novos vídeos Eu agradeço a sua inscrição e tamo junto Até o próximo vídeo, fui Tchau Tchau